No vídeo de hoje, o grão de bico gosta de ser plantado em sol ou sombra? O grão de bico é uma planta que gosta bastante de sol, porém, tolera uma sombra parcial. Mas, lembrando que caso seja plantado em sombra parcial, o seu desenvolvimento e a sua produção será reduzido. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida, e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.